Marcelo, como é que sentiste no último jogo? Me senti bem, claro que a gente vem pegando confiança ao longo dos jogos, como estou muito tempo parado, mais de três meses parado, mas estive bem no jogo e gostei. Às vezes tinha muito desconforto, tipo físico, mas acho que superei. Acho que está superado a lesão e isso é já passado. Costuma-se dizer que quem fica de fora vê os jogos de fora que custa um pouco mais. Neste período de tempo estás a ver as coisas a acontecer e tu estás de fora alucinado? Havia esse sentimento? Sempre quem está vendo o jogo de fora, principalmente no banco de reserva, como eu fiquei no último jogo antes do Nacional, é sempre difícil. A gente quer ajudar de algum jeito, mas não pode. Então, para mim também é difícil e eu sou uma pessoa muito nervosa, que vive muito e gosta do clube. Então, para mim foi muito difícil. Há três meses atrás tiveste essa lesão, ainda assim tiveste o início da temporada. Tirando essa lesão, tudo que fica para trás desta temporada fica positivo? Claro, acho que desde esse ano presente foi muito positivo. Acho que vai continuar a ser ainda. Acho que são para passar por momentos difíceis, mas acredito que a partir do próximo jogo já queremos retornar às vitórias e da continuidade ao trabalho. Acho que o trabalho está sendo feito. Está sendo muito positivo. Vem agora ao jogo com o Penafiel. O Penafiel é uma equipa que está a precisar de pontos. O Rio Ave está a precisar também de regressar às vitórias. Vai ser um jogo difícil? Com certeza. Acho que tanto para eles quanto para nós. Para eles é o jogo da vida deles. Praticamente para nós também é um jogo muito importante. que é um divisor. Se a gente ganhar, a gente vai ficar... acredito que a gente vai brigar pela Europa. E vai ser muito... Um jogo difícil, um jogo... Sabe que o Penafiel tem boa equipa e tem uma equipa muito agredida. E nós vamos procurar o nosso trabalho, fazer o nosso trabalho e fazer o nosso objetivo, que é a vitória. Já cá não foi um jogo fácil, independentemente do resultado. Claro. A gente ganhou 2x0, eles empataram. Depois no final a gente fez o 3x2. Vai ser um jogo desse. Vai ser um campo muito difícil também. Um campo com dimensões menores que é normal. O público perto do campo. Acho que é um campo difícil de jogar. Já joguei lá e sei como é que é. Os objetivos traçados para a equipa do Rio Ave, que se mantém com as competições europeias através do campeonato e significava ficar pelo menos no sexto ou quinto lugar, ou através da Taça de Portugal. Independentemente de estarem mais longe ou mais perto, o objetivo continua sempre o mesmo quanto matematicamente for possível. Sim. A partir do momento que o Mister assumiu, ele conversou com nós. E assumimos que é o nosso objetivo. Acho que temos equipa para mais e brigar pela Europa. é o nosso objetivo, então vamos continuar. E a partir desse jogo temos que regressar à vitória para continuar o nosso objetivo. Nos momentos mais difíceis é que se nota a força das equipas e dos grupos? Claro. Acho que temos um grupo muito forte. E temos que demonstrar isso. E agora, a partir de agora, temos um grande desafio à minha frente. E depois, mais desafios ainda maiores. E pensar jogo a jogo. A vitória, sempre o objetivo é a vitória. Para este ciclo difícil, que se aproxima até o final do campeonato, o apoio dos adeptos é fundamental? Claro. O apoio dos adeptos é fundamental. Ainda mais para nós, jogadores que estão dentro de campo. Sentir que os adeptos estão conosco é sempre dar um ânimo a mais. E os adeptos de Vila do Conte são, para mim, fantásticos também. São pessoas humildes e que gostam muito do clube. Voltando a este jogo com o Penafiel, há a vontade e a crença no grupo de que vamos conseguir um bom resultado, que vamos conseguir pensar? Claro. A gente, não só deste jogo, todo jogo a gente entra com o resultado e queremos a vitória. E a partir de que não tenha acontecido, eu acredito que neste jogo vamos nos esforçar mais ainda para trazer um resultado positivo.